Tivemos avanço, a gente olha lá para trás, dez anos atrás, é o que era o Árbio Verde, e como hoje, nesse ano, com dez anos, como mais fortes estamos. Então isso serve para nos animar e a gente seguir em frente e pensar que estamos no caminho certo. Hoje temos uma rede de parceiros bem mais fortes, TRT, MPT, Ministério do Trabalho, sindicatos, associações. Então acho que a gente está ganhando corpo sim, eu acho que isso é, temos que reconhecer. Por outro lado, temos que avançar ainda, para que ganhamos mais corpo ainda, chamar a turma dos municípios, governos, que participem desse movimento. E o objetivo é que o reflexo seja na redução das nossas estatísticas, que são terríveis. Então assim, a gente ganhando corpo, entrando mais para a sociedade, mostrando a importância que a prevenção de doenças, de acidentes de trabalho, tem para a sociedade como um todo, empresas, instituições em geral, é assim que a gente vai fortalecer e que lá na frente vai colher os frutos, que são efetivamente a redução dos acidentes. Então assim, a ESP está muito feliz de participar desde o início, de contribuir e contem conosco sempre. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos